E olha só, eu estou aqui no Anime Friends, e olha quem está do meu lado, justamente para quem curte Tokusatsu, agora vocês podem ver aqui em vídeo, ao meu lado de carne e osso, e já reconheceram como é o meu personagem, que é o Mario, né? Aqui ó, para quem se lembra é o Manabu, e também Zyuranger, para quem não sabe, na versão americana, era aquela menina, que não lembro se era japonesa ou chinesa, que ela sofreu um acidente na época, tiveram que trocar, mas no original era ele, então o pequeno irmão do Jiraiya cresceu, virou super herói, aí vamos perguntar aqui, né? Ok, ok Ok, é... Projetos futuros, você tem bastante coisa em mente já? De repente algum filme no Brasil ou nos Estados Unidos? Sim A gente tem projetos de hoje, em Brasília ou em Brasília? Ahhhh, tem! Mas é secretos Tem, mas agora, no Japão tem um evento, mas eles tem projetos, mas, por enquanto, só no Japão ainda, não tem planos para vir para o Brasil Ok Vou fazer um convite, então, para os dois, fazer uma participação especial em um tokusatsu brasileiro que talvez saia no ano que vem Sim Ahhhh... Ahhhh... Ah... Ah... Pelo contrário, ele quer pedir isso Sério? Ah, então já está feito o convite Tchau Obrigado Ok Sim Inclusive, você também, também está convidado e... Esqueci a palavra agora, espera... Há um... A um... A um... A um... A um... A um... Por que? Ahhhhh Ah... AhNg... No trate... O que? Ahn... Colabore sinal Ahn... Uhn... Nariço, nariço e... Acai... Acai. Hana-de Acai azi. Acai hana-de? Acai de... Ai...ai...ai...ai! Ok, ok, ok! Tóp-tee! Outra, acai...acai... Acai...acai... Tô...ppoorkoii, tomando! Acai...uaaaah! Côai, desce? Côai, côai... E se essa série fosse de super-heróis que são palhaços que tentam salvar as pessoas? O que você acharia de uma coisa desse estilo, assim? Os heróis são todos os grãos, e se você procurar os heróis, o que você acha? Eu acho que os heróis são os heróis mais fortes, né? É... Você gosta de um atuá mesmo? Você gosta de um atuá mesmo? Você gosta de um atuá mesmo? Eu gosto de dois, mas o trabalho é um atuá mesmo. Ele gosta dos dois, mas a atividade principal dele é ser atuá mesmo. Ah, sim. Ele gosta de um atuá mesmo. Ele canta muito. Você canta bastante? Você gosta de um atuá mesmo? Eu gosto de um atuá mesmo. Hikaru kumo, tukinuke, fly away! Fly away! Ei! No caso, precisava perguntar também agora, então, Se aceitariam, de repente, numa próxima vinda ao Brasil, cantar uma música junto com a minha banda, que se chama Arigatões? Quando você chegou ao Brasil, uma música com a sua banda, eu gostaria de cantar uma música com a minha banda. Como se chama a banda? A banda é Arigatões, é o trocadilho. Muito obrigado agradeço. Eu acho que é um atuá mesmo, que é um atuá mesmo. A gente tem um atuá mesmo, tem um atuá mesmo. Um atuá mesmo, sem aplicação, tal coisa. Não tem um atuá mesmo, né? É bem! De repente, eu gosto de cantar e cantar e cantar várias músicas. Quanto é a música favorita do que você sabe? Eu gosto dos dos temas. A primeira или número de anime Hotels com a música Anna Guadanaume Bei ons com omoso bicicleta Ac Eu prefiro a abertura ou a encerramento do Chaspyon. O Chaspyon é a abertura. Sim. A abertura, a abertura. Come on, boy! Togihoto, come on, boy! Maraosei soo saiyuuu! Katsugu monoru! Muito obrigado! Você tem que tomar cachaça? Não, não, não. Aí eu pergunto então, alguma bebida brasileira que vocês gostaram bastante quando chegaram aqui ou ainda não beberam? O Brasil não tem bebida brasileira, não tem bebida brasileira. O Brasil não tem bebida brasileira? Não, é, é o que? Ah, é o que? 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 É, de bebida alcoólica, vocês tem curiosidade para alguma especificidade? É o que? É o que? É o que é que tem bebida de bebida brasileira. Ah, não, 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 nem bebem a bebida. Ele não tem bebida de bebida. Ah, é o que? Ah, uma bebida, ah! Hum, cerveja. Oh, vocês estão vendo, ele não bebe muito álcool, mas ele gosta de cerveja. Então, vamos ver se ele vai gostar de uma escola, ou Brama, essas assim, né? Então, até que dia que eles vão ficar mesmo? Até que dia eles vão ficar mesmo? Até que dia! Eu vou ficar até o último dia. Hum! Ah, bom, então a gente vai estar por aqui todos os dias também, e de repente a gente consegue brincar um pouquinho com a galera, né, de repente. Se você quiser, se você quiser, você vai ir para o seu manéger. Sim, eu sou o gestor. Eu sou o gestor que tem todos os horários dele. Então depende mais disso. Até eles não sabem direito de conversar. Beleza. Eu gostaria de pedir para cada um fazer pelo menos uma pose ou alguma cena rápida de luta aqui para o vídeo. Opa? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou tirar uma pose que eu gostaria que eu gostaria de pedir para você. Ah, só assim... Opa. A última pergunta é se eles gostariam de fazer a dança da fusão do Dragon Ball. Ok, guardou no bolso. Beleza. Obrigado. Obrigado. Bye bye. Obrigado. 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 Obrigado.